Se não fosse por vocês, eu não sei como é que eu estaria. Se eu fosse fazendo um cursinho aí diferente, eu acredito que eu não estaria nessa posição. Eu já recomendei esse curso pra vários amigos, pra vários familiares. E tem muita questão de tipo, pô, eles estão roubando a gente, é muito caro e não sei o que. Eu falei, mano, é mudança de vida. Se tu não tá disposto a pagar mil, dois mil, três mil na mudança da tua vida, que tu vai ganhar cinco mil daqui pro futuro todos os meses, porra, tu não quer nada, entendeu? E eu sempre fui um cara muito independente, sempre fui de ônibus e tal. Isso nunca me agradou. Aí teve um momento que eu, pô, parei pra refletir. Pô, mano, eu poderia estar estudando agora, poderia estar me dedicando pra uma vida melhor, mas eu tô aqui. Aí eu fiquei, mano, é hoje que eu vou mudar de vida. E foi dito isso certo. Eu me senti a parte da família, sou concurseiro. E com isso eu via minha aprovação já. Então não teve nenhum momento de querer desistir de alguma coisa nesse sentido, entendeu? É algo absurdo. Algo absurdo. Quem é aluno daqui do seu concurseiro sabe como é as aulas. E aí E aí Fala pessoal! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos pra mais aqui um bloco de aulas de Direito Administrativo, tá? E nós vamos entrar aqui num dos assuntos que é praticamente impossível não estar, tá? Numa prova de concurso. É impossível. É impossível, impossível, impossível. Toda prova de concurso público, tá? Que tem Direito Administrativo, tá? Que tem Direito Administrativo, esse assunto aqui, ele vai tá lá, tá? Ele vai tá lá. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o famoso assunto aqui dentro do Direito Administrativo, que é o assunto chamado Organização Administrativa. Aqui a gente vai estudar o que é a Administração Pública Direta, o que é a Administração Pública Indireta. A gente vai falar aqui de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade economia mista. O que é o INSS? O INSS é uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública? O que é uma Caixa Econômica Federal? O que é uma Petrobras? O que é um Banco do Brasil? Gente, vai ser aqui um conhecimento que eu tenho certeza que, se você levar a sério isso aqui, as dicas, as informações que eu vou trazer aqui, tá realmente pra memorizar ali, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você já vai estar conquistando pontos preciosos na tua prova, tá bom? Vamos lá? Que Deus aqui abençoe a nossa aula. E pra começar aqui esse assunto, tá? Eu vou começar aqui esse assunto com vocês, explicando, fazendo aqui um grandioso mapa mental. E a minha missão aqui, dessa introdução aqui desse assunto, é que você consiga fazer esse mapa mental sem depois ler nada, sem olhar nada, tá? Então eu vou explicar, a gente vai riscando, 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 mas a tua missão aqui é depois decorar esse mapa mental, tá bom? Beleza? Olha só, gente, preste atenção aqui. Nós aqui estamos estudando Direito Administrativo, e dentro do Direito Administrativo nós temos o que é chamado Administração Pública. A Administração Pública. A Administração Pública é aquilo que a gente já estudou, né? São os órgãos públicos, os entes públicos, os servidores públicos, atuando, tá? Prestando serviços públicos. Então, a Administração Pública, ela presta serviços públicos. Ela presta serviço público de saúde, ela presta serviço público de educação, ela presta serviço público de segurança. Então, esse bloco todo de prestação de serviços públicos fazem parte aqui do que nós chamamos de Administração Pública. Muito bem, só que a Administração Pública, ela é dividida, tá? Em dois grupos, tá? Então, nós temos a Administração Pública que presta serviços públicos, onde nós chamamos a Administração Pública que presta serviços públicos de forma direta, de forma direta, e temos a Administração Pública que presta serviços públicos de forma o quê? De forma indireta. Ah, Fábio, eu já ouvi mesmo falar esse negócio de Administração Pública direta, Administração Pública indireta. Beleza, vamos aprender então, tá? Vamos aprender então, tá bom? Muito bem, vamos começar para explicar para você o que vem a ser a Administração Pública direta, ok? A Administração Pública direta é quando a própria Administração pratica, presta serviços públicos. Então, é quando a própria Administração, a própria Administração Pública, a própria Administração Pública, calma, 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 através de seus órgãos públicos, presta serviços públicos. Você entenda de forma bem legal, presta serviços públicos. Então, quando a Administração Pública, tá? Essa Administração Pública que presta esses serviços públicos para nós, povo, tá? Presta serviço público, e aí vem essa expressão, órgãos públicos. Órgãos públicos, a gente falou órgãos públicos, está ligado à Administração Pública direta. Falou órgãos públicos, está ligado à Administração Pública direta. Então, quando a própria Administração Pública, tá? Ela presta serviço público através dos seus órgãos públicos, nós temos aqui a Administração Pública direta. Quem compõe a Administração Pública direta? Compõe a Administração Pública direta, eu vou colocar aqui para vocês, um macetezinho, tá? Você vai anotar esse macete, que é o... Vai compor a Administração Pública direta, você vai anotar esse macete, que é o medo, o que... Ai, Fábio, eu tô com medo. É, olha só esse macete. Compõe a Administração Pública direta, o medo. Anota isso. Compõe a Administração Pública direta, o medo. Quem faz parte do medo, professor? Quem faz parte do medo? E aí você vai anotar. O medo aqui faz parte, né? O medo aqui faz parte. Os municípios, os estados, o Distrito Federal, o Distrito Federal e a União. Nossa, Fábio, ficou fantástico isso! Ficou fantástico! Então, a Administração Pública direta, ela vai prestar serviços públicos através de seus órgãos públicos e compõe a Administração Pública direta o medo, que são os municípios, os estados, o Distrito Federal e a União. Dentro de cada um desses, dentro de municípios, tem os órgãos públicos dentro dos municípios. Dentro dos municípios tem as secretarias municipais. Dentro dos estados tem as secretarias estaduais. Dentro do Distrito Federal tem as secretarias distritais. Dentro da União tem os ministérios. Então, tudo dentro de cada um do medo desses quatro corresponde à chamada Administração Pública direta. Quem atua dentro da direta, está ali destacado de amarelo, os órgãos públicos. Os órgãos públicos. Beleza isso aqui? Incrível isso aqui, né? Aprendeu isso aqui? Vamos agora falar quem é a Administração Pública indireta. Quem corresponde à Administração Pública indireta? E a indireta, você vai anotar, quem é a Administração Pública indireta? É quando a Administração Pública indireta, que aqui nós temos o medo, Transfere a Execução de Serviços Públicos, Execução de Serviços Públicos, de Serviços Públicos para outra pessoa jurídica, para, vou colocar aqui, para outra pessoa, fora da sua estrutura. Calma que eu vou explicar isso aqui. Fica calmo. Só faz copiar. Só faz copiar. Olha só. Presta atenção aqui, galera. Vocês vão prestar atenção em uma coisa. Se eu só... Esse material aqui vai estar disponibilizado para vocês, tá? Então fica muito tranquilo. Talvez fique um pouco pequenininho aqui, tá? Talvez fique um pouco pequenininho. Eu vou ganhar um espaço aqui. Vou ganhar um espaço e vou precisar aqui dar um pouco de ganho aqui de espaço, porque eu quero fazer só uma tela toda, né? Quero fazer uma tela toda, mas... Vai ficar um pouquinho, pequenininho, mas vai dar legal, tá? Vai dar legal. Mas olha só. Deixa eu explicar aqui para vocês, para vocês entenderem isso aqui. Nós temos a Administração Pública Direta, correto? Nós temos aqui... Vamos pegar aqui a União. Presta atenção nisso aqui. Nós temos aqui a União, tá? Governo Federal, a União. Dentro da União, tem os órgãos públicos. Então, a União, medo, né? Lembra? A Administração Pública Direta. Dentro da União, nós temos os órgãos públicos. No caso aqui, os ministérios, né? Tem os ministérios, tal. Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Só que em algum momento da nossa história, a União, ela falou assim, né? A União foi ser organizada, seus ministérios, a União falou assim, cara, cuidar de aposentadoria é muito chato. Cuidar de aposentadoria é muito chato. Vamos fazer o seguinte? Isso aqui, só vou contextualizar. Vamos criar uma pessoa jurídica fora da nossa estrutura, da fora da União, e para essa pessoa jurídica, nós vamos passar tudo sobre aposentadoria do regime geral de previdência. E aí, criou aqui o INSS. Olha aqui como é que está desenhado. O INSS, ele não está dentro do governo federal, ele está fora. É como se a União fosse, imagina que o governo federal fosse uma empresa, e essa empresa está criando uma filial. Então, essa filial, ela está fora, ela está numa outra área. Ah, eu vou criar uma filial fora da outra área, fora aqui da minha estrutura. Vou criar uma outra empresa. Em algum momento, o governo federal, ele pensou o seguinte, cara, esse negócio de índio, trabalhar com índio é muito chato. Ah, eu vou criar uma fundação, só para cuidar de índio. E aí, fora da estrutura da União, temos a FUNAI. Em algum momento da nossa história, cara, esse negócio de FGTS, né, cuidar de FGTS, ah não, isso é muito chato, eu vou criar um banco para cuidar de FGTS. E aí, criou fora da estrutura, criou aqui a Caixa Econômica Federal. Cara, esse negócio de... Isso é tudo a União pensando, né? O governo federal pensando, cara, esse negócio de... de... de petróleo. Rapaz, esse negócio de petróleo... Ah, eu não vou deixar esse negócio de petróleo aqui dentro da nossa estrutura, não. Vamos criar uma petrolífera, né? Temos aqui a Petrobras. Então, vocês estão percebendo que esses aqui que estão sendo criados aqui fora da estrutura, toda essa galera aqui, vocês já tem que entender isso, fazem parte da chamada à administração pública, o quê? Direta ou indireta, pessoal? Indireta. Toda essa galera aqui faz parte da administração pública indireta. A União aqui, né? Ela faz parte da administração pública, o quê? Da administração pública direta. E o que que isso traz, Fábio, de diferença? Traz o seguinte, traz o seguinte, preste atenção aqui. Vamos imaginar, vamos imaginar que um, vamos imaginar, aqui nós temos a, dentro da União, tá dentro da União, temos a Polícia Federal. Temos a Polícia Federal. Um policial federal, ele dá um tiro e acerta um inocente. Quem vai ser responsabilizado por aquele inocente ali, o policial federal deu um tiro, um tiroteio e tal, não é a Polícia Federal. Quem vai ser responsabilizado tem que pagar a indenização para a família daquele inocente que levou um tiro? Vai ser a União. Vai ser a União. É como se a União, todo mundo que está dentro da União, do Governo Federal, todo mundo que está dentro do Governo Federal, dentro da estrutura da União, qualquer ato que esses servidores cometerem, quem responde é a União, é o Governo Federal. A mesma coisa acontece com os Estados. Dentro da estrutura estadual, qualquer servidor público, qualquer coisa que prejudicar um terceiro, quem responde é o Estado. O município é a mesma coisa, o Distrito Federal é a mesma coisa. Já aqui, na administração indireta, é diferente. Elas são, administração indireta, são uma entidade fora da estrutura. Então, se o INSS, ele prejudica alguém, e o INSS um dia for processado, quem vai ser processado é o INSS mesmo, e não a União. Se um servidor do INSS faz algo errado, quem vai ser processado é o INSS, e não a União. FUNAI, a mesma coisa, ela pode ser processada, Caixa Econômica pode ser processada, Petrobras pode ser processada. É como se quem faz parte da administração indireta fosse uma pessoa diferente, uma pessoa jurídica diferente. Deu para entender isso aqui, gente? Porque aqui, se você pegar um PDF, que tem alguns lugares aí, alguns cursos que vendem aulas em PDF, para explicar isso aqui há mais 50 páginas, e talvez você termine as 50 páginas, talvez você não entenda o que é administração pública direta, e o que é administração pública indireta. Nós vamos voltar para cá, tá? Como eu falei, está um pouquinho, um pouquinho em mim, tá? A mais, isso aqui depois, no teu material, você vai ter acesso de forma bem legal. Quem faz parte da administração direta, da direta, medo, municípios, estado, de federal, municípios e união? E a indireta, Fábio? Quem faz parte da indireta? Olha que macete fantástico, gente, olha que macete fantástico. A indireta, ela pode acontecer o seguinte, o governo, ele pode, tá, passar serviços públicos para entidades que ele vai criar, então, criar, né, então entidades que a União vai criar, ela que não criou o INSS, então, a União, ela vai passar serviços públicos para essa entidade que a União criou, e o nome disso é por outorga, outorga, tá, então, o que que é outorga? Outorga é quando a administração pública direta cria as entidades administrativas e passa o serviço para essas entidades, e passa o serviço para elas, então, o INSS, ele foi criado pela União, então, ele foi criado por meio de outorga, tá, a FUNAI, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Petrobras, todas essas entidades administrativas foram criadas pela União, então, chamamos isso de outorga, tá, outorga. Agora, pode acontecer de a administração pública direta, ela passar um serviço público para alguma empresa privada que já exista, então, vocês sabiam, por exemplo, transporte público de ônibus, os ônibus que circulam nas cidades, eles estão prestando um serviço público, e são empresas privadas, então, você, Fábio, tem uma empresa privada prestando serviço público? Sim, é possível isso, então, essa empresa, ela tá, ela tá prestando serviço público de forma indireta, através do que nós chamamos de delegação, ah, Fábio, então, existem serviços públicos, delegação, delega, então, existem serviços públicos que são prestados de forma indireta, mas é a própria, a administração pública que cria as pessoas jurídicas, e tem serviços públicos que são delegados para pessoas jurídicas, pessoas já existentes, isso mesmo, ó, delegação, delegação para pessoas físicas ou jurídicas já existentes, ah, entendi, Fábio, entendi, e aí, o negócio vai ficar assim, tá, deixa eu ganhar mais um espaço aqui, porque eu quero, eu quero que isso aqui fique só numa tela, tá, eu quero que isso aqui fique só numa tela para ficar uma coisa bem legal, bem legal aqui para a gente, tá, só um ganho aqui para ficar beleza, pronto, vai ficar bem legal, olha só, tudo tranquilo, tudo beleza, vamos lá, autórga, autórga, quem são as entidades que o governo pode criar, quem são as entidades que a administração pública direta pode criar, tá, quem são, aí olha só que fantástico isso aqui, galera, o macete é fase, o que, Fábio, calma, fase, tá, fase, fase, são as entidades que a administração pública direta, que a administração pública direta vai criar, fora da sua estrutura, então, fase, é quem a administração pública direta vai criar, fora da sua estrutura, tá, quem corresponde a fase, professor Fábio, me ajude, tá aqui, gente, ó, são as fundações, tá, temos as fundações, temos as autarquias, temos as sociedade de economia mista e temos as empresas públicas e temos as empresas públicas e temos as empresas públicas tá ficando muito foda isso aqui, tá ficando muito, muito, muito foda isso aqui, espero que você esteja entendendo, espero que você esteja entendendo, tá, vem comigo aqui, Fábio, você está me dizendo que a administração pública direta, ela pode criar, ela pode pegar um serviço público e passar para uma empresa jurídica, uma empresa jurídica, uma empresa, uma empresa tal, já existente, sem ter criado, isso mesmo, isso nós chamamos de administração pública indireta por delegação, tá, por delegação, e aí, a gente vai macetear tudo isso daqui a pouquinho, só estou dando aqui o mapinha mental, a delegação, ela vai acontecer, não sei se você já ouvir essas expressões, né, o macete aqui é o CPA, então um serviço público pode ser delegado para uma pessoa jurídica já existente, através do CPA, que é através, já ouviram falar de concessão, já ouviram falar das concessionárias, concessionária, ô, que concessão ficou horrível, né, com, né, aqui ó, concessão, tá, permissão, e autorização, tá, então temos, já ouviram falar essas expressões? Ah, aquela empresa de transporte público, ela é uma concessionária, tá, uma empresa de água, não sei se, né, empresa de água na cidade de vocês, geralmente uma empresa privada que presta serviço de água, serviço de energia, né, então transporte público é o maior exemplo, essas empresas de transporte público, essas empresas de transporte público que tem pela cidade, elas são concessionárias, tá, recebem a concessão para prestar um serviço público, e são empresas privadas, participam de uma licitação, tudinho, tá, e elas começam a prestar serviços públicos. Gente, eu queria aqui, tá, dar uma pausa aqui nesse vídeo, tá, para você organizar aqui a tua vida, você dar uma memorizada nisso aqui, tá, muito, 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 eu preciso que você saiba o que é administração pública direta, tá, que é um serviço público prestado pela administração pública através de seus órgãos públicos, aí na direta temos o medo, indireta, né, temos ali indireta por outorga, indireta por delegação, tá, por outorga, são entidades que a própria administração, ela vai criar, ela vai criar fora da sua estrutura, e ela cria a fase, e ela pode, administração pública também, delegar um serviço para uma empresa já privada, é empresa, cuida desse serviço aí de transporte público, e aí nós temos a delegação, que pode acontecer através do CPA, tá, então, eu quero que vocês façam o seguinte, você vai dar uma memorizada aqui, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, vou dar uma pausa nesse vídeo, e eu volto aqui para complementar com outros pontos, tá bom, meu muito obrigado, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam entendendo, isso aqui foi orquestrado, organizado com muito carinho, para que realmente você, né, assiste essa aula aqui, já na primeira aula que você já está assistindo, já, caramba, já entendi tudo, e assim a gente vai avançando, te vejo no próximo bloco, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Fala pessoal, voltando aqui, tá, para mais um bloco, espero que você já tenha feito uma revisão do bloco anterior, tá, o material está aqui, está tudo bem legal, só que agora, nós vamos evoluir, tá, nós vamos evoluir para alguns pontos, que é exatamente o ponto aqui desse bloco, tá, olha só, nós falamos, no bloco anterior, da administração pública direta, ok? Quem é a administração pública direta? Você consegue já me dizer? Consegue? Bora ver, eu quero ouvir, a administração pública direta, é quando, a própria administração, município, estados, distrito federal, e a união, ele, a própria administração pública, através dos seus órgãos públicos, dos seus agentes públicos, prestam serviços públicos, isso, isso é a direta. Quando nós temos aqui, a administração pública direta, no direito administrativo, isso é chamado de centralização, centralização. O que é a centralização, professor? O que é a centralização? Centralização, é quando um serviço público, ele é prestado, pela própria administração pública. é prestado dentro da sua estrutura, então, aqui, como a gente falou, aqui dentro, da estrutura da administração pública, aqui dentro da união, aqui nós temos a centralização. Então, os ministérios atuando, os órgãos públicos, dentro da união, dentro dos estados, dentro dos municípios, dentro da estrutura, dos entes federativos, nós temos a centralização, isso despenca em provas, centralização, isso despenca em provas, tem que entender o que é descentralização. Centralização, centralização. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, será que vocês vão acertar? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, será que vocês vão acertar? se a administração pública direta, ela mesma, presta serviços públicos, ela é chamada de centralização, a administração pública indireta, a indireta ali embaixo, bem ali, a indireta ali, se a direta é centralização, a indireta é o quê? Ah, eu quero ouvir, a indireta é o quê? é descentralização. Ah, Fábio, descentralização. Descentralização. Tá? Descentralização. Então, assim, o que eu tenho aqui pra falar pra vocês é o seguinte, a administração pública direta, centralização, sempre tu vai imaginar isso, aí já tem que vir na tua cabeça, ah, é o medo, centralização é o medo, município, estado, federal e a união. Quando falar, vier na prova, fase aqui, vier CPA, é descentralização. cara, aqui já tô te dando uma canalhada de questões. O quem, autarquia, aí vai perguntar lá, é o quê? Tipo assim, marca alternativa, a gente vai resolver umas questões aqui, a gente vai resolver umas questões aqui, né, você vai ver, vai ter lá, marque lá um exemplo de descentralização, aí vai tá lá, né, autarquia, autarquia, é, vai marcar autarquia. Então, toda essa galera aqui, é exemplo de descentralização. Tá? Essa galera aqui, é exemplo de centralização. Tá? Exemplo de centralização. Cara, mais didático do que isso, eu, acho que eu não consigo te explicar. Tá? Então, só agora, pra deixar a tua preparação de forma bem mais aprofundada, a gente precisa aprofundar, né, porque a gente tá, eu tô ministrando aqui a, a gente tá nas aulas introdutórias aqui, a aula introdutória e tal, então eu tô de uma forma rasa, né, só que pro concurso a gente não pode ficar só nessa parte rasa, a gente tem que aprofundar um pouquinho, até porque as questões também vêm em questões um pouco mais aprofundadas. Mas, entende aqui comigo uma coisa, olha só, nós temos aqui, como eu acabei de falar pra vocês, temos a centralização. centralização é o cumprimento, tá, é, é, o cumprimento das competências administrativas por uma única pessoa governamental, né, então centralização é cumprir as funções administrativas, prestar serviços públicos pelos estados, pelos municípios, União, Distrito Federal, Quem presta esses serviços públicos aqui, dentro desses entes, nós temos os órgãos públicos, que nós vamos falar daqui a pouquinho da teoria dos órgãos públicos, tá, e os agentes públicos, que são vocês, os agentes públicos, tá, os agentes públicos, tá, Muito bem, aí nós temos a descentralização, tá, acontece quando as competências administrativas são distribuídas para pessoas jurídicas autônomas, aqui pessoas jurídicas autônomas, a competência administrativa é pra fora da estrutura, né, fora da estrutura governamental, fora da estrutura, fora da estrutura, você já sabe isso aqui, tá, então isso é descentralização, criadas pelo próprio Estado, ó, criadas pelo próprio Estado, que é a outorga, aí aqui, criadas pelo próprio Estado, pra ficar legal, temos aqui a fase, ou para, é delegado para pessoas jurídicas já existentes, onde nós temos o CPA, concessão, permissão, autorização, tá, essa outorga, que eu tô falando, ela nas provas de concurso, ela recebe alguns nomes também, tá, tem descentralização administrativa funcional por serviços ou outorga, é quando o Estado cria entidade e transfere a titularidade e execução de serviços pra ela. Então, quando o Estado cria a fase, o poder público criou a fase, foi criada uma fundação, foi criada uma autarquia, foi criada uma sociedade economia mista, foi criada uma empresa pública, nós temos descentralização funcional por serviços ou por outorga, é a mesma coisa, a que mais cai, lógico, é por outorga. O que é administração pública, o que é descentralização por outorga? Aí você vai responder, é quando, né, a administração pública cria uma entidade fora da sua estrutura. Tá criando ali a fase. Temos agora, por sua vez, a descentralização, temos a descentralização, tá, administrativa, por colaboração ou por delegação, que é o CPA, né, aqui é o CPA. O Estado transfere a execução de serviços por contrato ou ato unilateral para uma pessoa jurídica já existente, e aí nós temos aqui, né, vai ser transferida por concessão, por permissão ou por autorização. Tá tranquilo isso, gente? Tá? Então, a centralização é órgãos públicos e agentes, descentralização, ela pode ser por outorga, que também é chamado de descentralização por serviços, que também é chamado de descentralização funcional, é a mesma coisa. E temos a descentralização por delegação, que também é chamado de descentralização por colaboração. Tranquilos? Beleza? Legal? Agora, nós temos uma tabelinha aqui, que eu quero que você procure memorizar ela, tá? Ela é muito importante para você entender questões que vão trazer esses termos. Então, as questões, elas vão trazer termos, tá? Elas vão trazer termos que você tem que pegar esses termozinhos e já procurar memorizar, para você saber o que a questão está falando. O grande problema de assuntos, de, né, às vezes, de direito, né, que você precisa estudar, direito administrativo, direito funcional, são que, às vezes, vem termos que você não tem ainda uma, assim, um conhecimento do que é aquele termo, e aí você acaba errando uma questão que, se você soubesse o que era aquele termo, você ia acertar. E eu vou te mostrar o que é isso aqui. Olha só. Quando vem numa prova de concurso, falando de entidades administrativas, entidades administrativas, aí você, meu Deus, o que é uma entidade administrativa? Entidade administrativa é a mesma coisa que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Entidade administrativa é a mesma coisa que a administração pública direta, centralizada. Entidade administrativa atua através dos seus órgãos públicos, que não tem personalidade, a gente vai falar disso aqui há pouquinho. Então, entidade administrativa é a mesma coisa que União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é a mesma coisa que a administração pública direta, centralizada, e também órgãos públicos atuam dentro das entidades administrativas. Desculpa, entidades federativas. Entidades federativas, tá bom? A expressão é entidades federativas. Agora, nós temos entidades descentralizadas. Lembra a descentralização? Fora da estrutura da entidade federativa. Entidade federativa, federativa. Quando é criado algo fora da entidade federativa, temos a entidade descentralizada. Entidade descentralizada é a mesma coisa que autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade economia mista. Também é a mesma coisa que a administração pública indireta, descentralizada, e atua dentro dessas entidades, né? Elas atuam por conta própria, tá? Então, o INSS atua por conta própria, uma Petrobras atua por conta própria, uma Caixa Econômica atua por conta própria, e possuem personalidade jurídica, ou seja, eles podem ser processados. Eu posso processar o INSS, eu posso processar um Banco do Brasil, posso processar uma Petrobras, eu, cidadão. Eu não posso agora processar um órgão público, a gente vai ver isso no próximo bloco. Órgão público eu não posso processar, tá? Porque ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma pessoa jurídica, tá? Mas as entidades descentralizadas, elas são pessoa jurídica. Minha gente, tá tudo tranquilo aqui? Tá tudo tranquilo aqui? Então, esse bloco aqui é pra você entender o que é centralização e o que é descentralização. Eu quero que você pare aqui o vídeo, né? Essa aula aqui, você vai procurar ler isso aqui, vai procurar decorar, né? Você pode dar uma leitura nas suas anotações, rever aqui essa parte aqui, rever esse vídeo de novo, tá? Caso você queira. Mas se você anotou tudo direitinho, vai ler o que você anotou. Mas eu preciso que você entenda o que é centralização e o que é descentralização. Eu vejo você no próximo bloco, onde a gente vai ver o que já vai ser concentração e desconcentração. Mas isso é um outro assunto. Até daqui a pouco. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala, pessoal! Voltando aqui. E aí, pessoal? Tá fazendo aí as missões? Tô pedindo pra vocês darem uma revisada aqui nesses assuntos, tá? Eu tô indo aqui por partes pra ficar melhor o teu entendimento, tá? Pra ficar melhor o teu entendimento. No começo, nós falamos de administração pública direta e indireta, tá? Centralização e descentralização. Só pra resumir, tá? Só pra resumir. Centralização, tá? É o medo. É municípios, Estado, Instituto Federal e a União, através de seus órgãos públicos, através de seus agentes, prestando serviços públicos. Decentralização é o medo cria entidades fora da sua estrutura, né? E essas entidades vão ser responsáveis por alguns serviços, por algumas áreas, né? E aí nós temos a descentralização, tá? Temos a descentralização. Só que existe agora dois outros termos que eu quero explicar aqui pra vocês, que é a concentração e a desconcentração. Você vai entender, vai ficar bem legal, fica bem tranquilo, né? Olha só aqui, preste atenção aqui, preste atenção aqui. Nós temos, nós temos, vamos pegar aqui, a União, tá? Governo Federal. Ai, gente, sabe vocês, a União é a administração pública direta ou indireta? Lógico que a União é a administração pública, a administração pública direta, ok? A administração pública direta. É centralização ou descentralização? Opa, já sabemos que é a centralização. Tá? Sabemos que é a descentralização. Muito bem, preste atenção aqui. Dentro da União, ela poderia, o Governo Federal, ser um só. Só o Governo Federal e um monte de servidor lá dentro, sem ter divisão interna de áreas. Então, vamos dizer que a União, ela só tem lá os servidores. Tem um monte de gente lá atuando, um monte de gente. Não tem divisão por áreas. Vamos imaginar isso. Só tem um monte de servidor federal, um monte de servidor federal, e não tem divisão por áreas. Vamos pegar um Estado, o Estado, vamos pegar aqui o Estado de São Paulo, tá? O Estado de São Paulo. Vamos imaginar que não tem secretarias dentro do, não tem Secretaria de Saúde, não tem Secretaria de Educação. Tem só os servidores estaduais, isso aqui tudo são pessoas dentro do Estado de São Paulo. Vamos pegar aqui o município, vamos pegar aqui o município, município de Fortaleza. Vamos pegar o município de Fortaleza. Não tem secretarias municipais, só tem os servidores atuando. Então, vocês concordam comigo que isso seria muita desorganização? Isso seria completamente impossível da União, sem ter divisão interna, por Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, sem a União fazer essa divisão interna, seria praticamente impossível a União exercer suas atribuições. A mesma coisa com os estados, a mesma coisa com os municípios. Então, dentro dessas entidades federativas, lembra dessa expressão? Entidades federativas, dentro dessas entidades federativas, existem divisões, existem divisões, né? Existem aqui divisões, ó, divisões, divisões, divisões. Que divisões são essas, Fábio? Dentro da União, por exemplo, temos, né? Dentro aqui da União, temos o Ministério da Saúde, temos o Ministério da Saúde, aqui nós temos o Ministério da Educação, aqui nós temos o Ministério da Economia, temos o Ministério da Segurança, temos o Ministério do Trabalho, temos o Ministério da Justiça, temos o Ministério da Cidadania, temos aqui o Ministério Educação, Saúde, Saúde do Trabalho, né? Qual que nós temos aí? Ministério de Obras, vamos colocar aqui, esqueci aí, tá. Então, fica muito melhor pra União, ela atuar, não só a União, mas os estados também fazer aqui esse tipo de divisão, só que os estados vão fazer através das suas secretarias, né? Vai ter as suas secretarias. A mesma coisa vai ter os municípios, vai ter essa divisão interna. Então, essa divisão interna de competências, a isso nós chamamos de desconcentração, como é, Fábio? É desconcentração, essa divisão interna de competências. Então, quando a União, o Governo Federal, ele cria um novo Ministério, está acontecendo a desconcentração, então foi criado um novo Ministério, então está acontecendo a desconcentração administrativa, tá? Então, eu sempre gosto de falar assim, né? Eu sempre gosto de falar assim, se está sendo criado um novo órgão, criado um órgão, porque essa divisão aqui é um órgão público, é um órgão público dentro, dentro da administração pública direta. Cada um desses aqui é um órgão público, vocês concordam comigo? Então, criar órgão, cria órgão, cria órgão, a isso nós chamamos desconcentração. Toda vez que cria um órgão público, está acontecendo a desconcentração. Toda vez que houver a extinção de órgão público, toda vez que acontecer a extinção de um órgão público, está acontecendo a concentração. Fábio, me dá um exemplo. Governo criou o Ministério do Trabalho. É o quê? Criar um novo Ministério. Vamos dizer que ele criou o novo Ministério. Ministério do Trabalho, ele criou o novo Ministério, isso é, ele está desconcentrando a competência, está desconcentrando, está dividindo competências. O Ministério, a União, ela acabou com o Ministério do Trabalho. Aí está acontecendo a concentração. Deu para entender isso aqui, mais ou menos? Dividir internamente competências, a isso nós chamamos de desconcentração. Extinguir órgãos, onde eu vou pegar um órgão que estava, ele tinha uma divisão interna, eu acabei com aquela divisão, eu acabei com aquele órgão, o nome disso é concentração. Eu quero aqui, porque qual é a pegada aqui da coisa? Qual é a grande pegadinha que vem aqui nas provas? É porque são as expressões que muitas das vezes confundem vocês. São expressões que muitas das vezes confundem vocês, porque nós temos as seguintes expressões aqui, né? Nós temos aqui a centralização, nós temos a descentralização, nós temos a concentração, e nós temos a desconcentração. Gente, essas quatro expressões, elas são, assim, um dos pontos aqui na minha disciplina de direito administrativo, é um absurdo, a quantidade de questões que vem disso aqui. É um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo, um absurdo. E você precisa decorar isso aqui, uma coisa de decoreba mesmo, tá? Decoreba mesmo. Eu estou te dando uma aula para você entender, mas procura também decorar exatamente o que eu vou colocar aqui. E eu espero que você decore isso entendendo. Vamos ver se você já consegue. Por exemplo, a centralização administrativa acontece quando a própria administração pública direta, você já sabe quem é a direta, a administração pública direta, o medo, tá? Presta serviços públicos através de seus órgãos públicos. Tranquilo isso aqui, gente? Já está bem tranquilo isso aqui, já está batido o martelo. Né? Isso aqui você já viu. Agora você já sabe o que é a descentralização. Acontece quando a administração pública a administração pública direta, que é o medo, transfere serviços públicos para entidades descentralizadas. Entidades descentralizadas. A letra está horrível aqui, mas dá para entender, né? Transfere serviços públicos para entidades descentralizadas. Descentralizadas. Concentração. Concentração. Acontece quando a administração pública direta não divide competências. Não divide competências. Ela não divide competências. competências internamente. Ela não divide. Ela não cria novos órgãos. Desconcentração. Acontece quando a administração pública direta direta divide competências internamente. Olha, existe parte da doutrina, doutrina são estudiosos do direito administrativo, que entendem que divisão interna de competências dentro da administração também indireta, tá? Então, o NSS, por exemplo, ele divide setores, ele cria, dentro do NSS, ele cria algum novo setor. isso também é desconcentração, tá? Então, o Banco do Brasil cria um novo setor dentro do Banco do Brasil. Desconcentração, tá? Em regra, tá? Não tá errado dizer que tem desconcentração na administração pública indireta, na fase, tá? Mas, a regra, 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 né? Que é o que mais é cobrado, é que a desconcentração, essa divisão interna de competências acontece dentro da administração pública direta, tá? Eu preparei aqui uns mapinhas mentais que vai ficar bem, bem legal aqui pro teu material, né? Tá no teu material aqui, descentralização, tá? Decentralização, competência atribuídas às entidades com personalidade autônoma. Então, a descentralização passa competências para a fase, né? Pra essas entidades aqui, a fase aqui são fundação, autarquia, sociedade com a meia mista, empresa pública, essas quatro aqui são pessoas autônomas. A descentralização, conjunto de entidades, né? Que forma a administração pública, a descentralização forma a administração pública indireta, são entidades descentralizadas, já falei, respondem pelos seus atos, exemplos de descentralização, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade com a meia mista, está bem maceteado isso aqui, né? Está bem maceteado isso aqui. Então, isso aqui é a descentralização. Temos agora a desconcentração, tá? Desconcentração, que é dividir competências atribuídas a órgãos sem personalidade, é dividir competências, é criar novos órgãos, tá? Criar novos órgãos, conjunto de órgãos, né? Da administração pública direta e o conjunto de entidade da administração indireta, né? Fazem parte aí da desconcentração, tá? Os órgãos dentro da direta, os órgãos dentro da indireta fazem parte da desconcentração. Órgãos não podem ser acionados judicialmente, exemplo de desconcentração é quando é criado um novo ministério, quando é criada uma secretaria, é criada uma delegacia, uma nova delegacia, está acontecendo a desconcentração, está acontecendo a desconcentração, tá? Beleza, tá? Beleza. Falou, falou, falou aqui, divisão, criar novos órgãos, desconcentração, tá? Falou criar, gente, eu tenho aqui um outro macete que é bem legal, né? É bem legal aqui, vou colocar aqui pra vocês, que aí a gente vai finalizar aqui a, a, com chave de ouro. Toda vez que vier numa prova, veio, grava essa expressão aqui, vou até colocar uma caveirinha aqui, tá? Grava essa expressão aqui, se na prova vem criação, criação de de nova entidade descentralizada, entidade criar, aqui eu tô falando criação da fase, né? Criação, criação da fase, veio na prova criação da fase, se veio na prova criação da fase, o que que é criação da fase? A questão falou, o que é criar uma fundação? O que é criar uma autarquia? O que é criar uma sociedade economia mista? O que é criar uma empresa pública? Você vai colocar, criar fase é descentralização. criação da fase, ok? Tranquilo? Se vier na prova, se vier na prova criação de novo órgão público, veio na prova criação de um novo órgão público. Tá sendo criado um ministério, tá sendo criado uma secretaria, tá sendo criado um novo setor, tá sendo criado um novo departamento, eu tô criando órgãos dentro da minha estrutura. Aí, aqui, nós temos a desconcentração. Deu pra entender isso aqui? Deu pra entender isso aqui? Aí, olha esse macete. Presta atenção, todo mundo. Criar uma, criar, olha o C aqui, criar uma entidade administrativa, ó aqui, ó, criar uma entidade administrativa é descentralização. Ah, Fábio, agora matou a pau. Não, Fábio, sério que tu fez esse macete? Sério. Fábio, agora tu matou a pau. Não tem mais como esquecer. Criar uma entidade ali descentralizada, criar a entidade, grava isso, criar a entidade, criar a entidade, criar a entidade. Decentralização. Meu Deus, Fábio. E aqui? Ai, Fábio, meu Deus. E criar um órgão. Meu Deus, Fábio. Meu Deus. Criar órgão é desconcentração. Porra, porra, acabou, acabou, ei, 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 ó, ó, não tem como tu errar isso. Matou a pau a parada aqui agora. Matou a pau aqui a parada. Tá? Nunca mais tu vai errar o que é descentralização, o que é desconcentração na tua vida e vai ter questão disso na tua prova que eu te garanto que vai ter. Tá? Mas, cara, pode vir que a gente vai acertar tudo, minha gente. Verdade ou não é? Verdade ou não é? Ai, que legal, que legal. Aí, pra finalizar, nós falamos aqui de criação, né? Quando eu crio uma entidade descentralizada, está acontecendo a descentralização. Se eu crio uma autarquia, se eu crio uma fundação, se eu crio uma empresa pública, certo? Decentralização. Se eu crio um novo órgão, desconcentração. Tá? Desconcentração. Agora, Fábio, se extinguir, a extinção, né, se temos agora a extinção. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Em vez de nós termos aqui a criação, agora eu vou colocar aqui a extinção. Né? Agora eu vou colocar aqui a... a administração pública, ela vai acabar com o INSS, vamos dizer. Vai acabar com o Banco do Brasil, vai acabar com... Né? Se temos aqui a extinção, a extinção, tá? De uma entidade dessas, eu vou acabar com uma fundação, eu vou acabar com uma autarquia. se eu acabo com uma fundação, com uma autarquia, com uma sociedade economia mista, uma empresa pública, aquele serviço que tá fora da minha estrutura, ele vai voltar pra minha estrutura. Então, vamos imaginar, não vai acontecer, mas vamos imaginar que o governo federal vai acabar com o INSS. Ah, vai acabar com o INSS. Aqueles serviços prestados pelo INSS, que estão fora do governo da União, eles vão voltar pra dentro da estrutura da União. Tá? E aí, em vez de a gente falar de descentralização, nós vamos falar de centralização. Tá? Nós vamos falar de centralização. Então, acabar, extinguir uma entidade dessa daqui, né? Vou até riscar mais aqui. extinguir uma entidade descentralizada, centralização. Extinguir um órgão, ah, eu vou acabar com algum ministério, eu vou acabar com alguma secretaria do Estado. Então, a extinção, tá? A extinção, a extinção de um órgão público, nós vamos ter a concentração. 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 Minha gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado, fica tranquilo, dá uma revisada nisso aqui, tá? Espero que vocês estejam atendendo, a gente vai avançar mais aqui nos conteúdos, mais lá pra fim a gente vai fazer questões, fica tranquilo, e aí nas questões você vai ver que realmente o que a gente tá colocando aqui nas aulas é exatamente o que é cobrado nas provas de concursos públicos, tá bom? Vamos encerrar aqui mais esse bloco, no próximo bloco a gente volta com a teoria do órgão público. Até a próxima, tchau! 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 Tchau!